Bom dia pessoal, beleza? Pessoal, mais uma vez aqui ó, eu fiz mais uma compra, uma compra internacional do óculos polarizado pessoal, devido meu problema de vista, que o óculos polarizado hoje, se a gente vai comprar aí nas óticas, talvez seja até o mesmo que eu comprei aqui, chega assim, varia de 200 a 300 reais, muitas vezes só divide uma vez ou duas, né? É assim, o pessoal tá assim muito sem flexibilidade, assim, vamos dizer entre aspas, né? Esse aqui, se eu não engano meu, deixa eu encostar aqui a mão, só pra eles verem aqui. Tá aqui meu nome aqui ó, Josué Pereira Teixeira, destinatário, Urucuê, Centro de Urucuê e tal. Então, nós vamos abrir aqui pra nós ver como é que chegou esse óculos aqui, velho. Por sinal, quando eu comprei ele, ele era um óculos, aqui, mostra aqui, ele era um óculos muito bonito, mas a gente pode se enganar pela aparência, veio dentro de uma caixa muito confortável, viu? Então, um dele, podia vir balangando, de repente pode ter estragado. Se não engano eu, esse óculos, esse óculos é da China? É da China, né, Amanda? Ou é internacional, internacional, né? Do Brasil mesmo? Do Brasil, sim. Aqui demorou demais chegar. Mostra pra galera aqui a marca dele. É... Olha, mano, ainda veio, ainda veio com a capinha. Olha, se não me engano, eu não comprei com essa capinha, não. Será que veio de presente? Um brindezinho. Tá vendo aí, galera? Eu comprei só o óculos, essa capinha aqui, ela veio de brinde, viu? Ela veio de brinde. Veio um lencinho pra poder limpar o óculos aqui, ó. Olha o CV. Pode fixar aí pra galera ver. Vem silêncio. No dia que eu fiz o pedido, era só o óculos. Esse aqui tava fora, viu? Mas viu que eu merecia, mandou. Olha o CV, muito bem agasalhadinho a capinha. Só faltou um gásinho aí pra colocar aqui na cintura, né? Pra ficar mais melhorzinho. Tipo se fosse uma capinha no telefone. Agora, galera, que era da verdade, ainda vem... Ó, vem um narizinho aqui ainda, viu? A narigueira. Agora, aí, ó. Muito bem embalado. Depois eu vou... Tá dando a indicação aí. Indicação da empresa que eu comprei pra vocês. Olha. A marca, pra vocês lembrar, viu? Vocês vão encontrar na chopinha esse óculos aí. Se não me engano, meu foi desse aqui mesmo que eu vi aí de 200 reais aí na praia. Passa aí. Ó. Fala que é polarizado. Mas Jesus quis a pessoa que seja, porque eu tô precisando do óculos polarizado. Pessoal, esse óculos é polarizado. Eu tô sentindo já um descanso nas vistas. Eu não sei se eu fiquei gato, porque... É vocês que tá vendo aí. É vocês que tem que falar. Se eu fico bom ou não. Ficou bonito, minha filha? Ficou, pai. Ficou lindo ou não? Ficou. Ficou. Será que a moezada vai gostar? Hã? Vai ou não? Vai. Quem tem problema de glaucoma, pode usar também. Pra dentro de vista, de catarata, descansa às vistas. Ficou barato. Se eu não me engano, meu, esse óculos foi 40 reais, não foi? Foi 44 a 50 reais. Acho que foi uns 50 reais. Do mesmo que eu vi ele de 260. Aí, ó. Pense no óculos marci, às vezes chega a 1.010. Sem contar que foi frete grátis, né? E sem contar que esse aqui ainda veio de brinde ainda, que era... Você alenca, eu não comprei isso aqui. É. Na hora lá, parece que era a parte, né? Tinha que comprar essa parada. Acho que essa aqui, ela custava 30 reais a parte. Quer dizer, os dois ficavam com 70 e pouco. Pessoal, só tem que agradecer, viu? E, ó. Parabéns, viu, pela atuação. Óculos lindo, maravilhoso. Tamo junto aí, pessoal. Mais um abraço. A gente tem que buscar sempre melhora. Buscar aí nas redes sociais melhoras. Porque muitas vezes, você pode ser, assim, ser explorado por sua falta de condições. Muitas vezes por falta de buscar, né? A rede social é livre. Então, vocês buscam coisa boa. Eu sempre busco comprar algumas coisas nas redes sociais. Mas não quer dizer que todas as vezes que eu compro, vem do jeito que eu penso. Mas, 70% tem acerto. 30% é desacerto. Mas, conforme a loja séria que vocês comprar, eles devolvem, tem aquela democracia que não devolvem e depois acaba acertando novamente. Então, mais um abraço. Fica com Deus. Olha o CV. Olha. E até o próximo vídeo. Para quem ia dar R$260 no óculos e comprar um óculos polarizado aí por R$40,00, né? A Raiba ainda manda esse aqui de brinde para mim ainda. Isso aí foi uma grande vantagem. Muito grande para mim, né? E para vocês também que eu indico esse óculos aí para vocês. Comprar também. Vocês têm mesmo problema de catarata, glaucoma, ovista cansada, um óculos suave. Eu nem sei se ficou bom nem mesmo. Vocês que vão dizer aí nos comentários aí. Beleza? Tamo junto. A gente não está aqui por beleza e por estética. A gente está aqui mais por saúde mesmo. Mas, se você quiser poder dar uma melhorada na estética as suas, né? Além de vocês estar buscando saúde e estar, né? Se ao menos se alvejando, ficar uma pessoa mais cuidadosa, né? Tipo assim, arruma meu marido, arruma meu rapaz. Uma coisa assim parecida, né? Então é isso que eu desejo para vocês, meus amigos, companheiros, que tenham os mesmos problemas que eu. Que seja pessoa alegre, seja pessoa feliz, com bastante distração. Porque essa vida de amargura, não chupa o limão não, gente. Chupa a laranja, com uma deliciosa maçã, viu? E leva a vida para a vida. Igualmente eu sempre falo em alguns vídeos, viver é muito fácil. Eu quero saber, você aprender a saber viver mesmo de verdade. Então é isso aí, tamo junto. Beijo de José da Devine para todos meus amigos e amiga. Espero que vocês gostou. Compartilhe os vídeos, beleza? Tamo junto.